Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se aqui no canal e não deixe de conferir meu curso online 100% gratuito, que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Ana e Bia são crianças que possuem moedas de R$1 em seus cofrinhos. Certo dia, Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha. E em seguida, Bia deu para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tinha. Após essa operação, as duas crianças ficaram com 32 moedas cada uma. Bia tinha inicialmente. Então vamos lá. A gente tem aqui a Ana e a gente tem a Bia. Vamos supor que Ana tenha A moedas e Bia tenha B moedas. Inicialmente, Ana deu a Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha. Então se Bia tinha B, ela ganhou da Ana mais B moedas. E essa conta não sai do nada, sai do cofrinho da Ana. Portanto, Ana dá B e fica com A menos B. Então vamos colocar agora os saldos restantes aqui de cada uma. Então a Ana tem agora A menos B moedas e Bia tem 2B moedas, certo? Agora bem, Bia dá para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tem. Portanto, a Bia vai dar a mesma quantidade de moedas para Ana. Ou seja, vai somar A menos B no saldo de Ana. E esse saldo não vem do nada, vem do cofrinho da Bia. Portanto, a Bia vai ficar com menos A menos B moedas, certo? Vamos ver, então, a quantidade de moedas que tem cada uma em função de A e B. Então, A mais A dá 2A. E menos B menos B dará menos 2B. Aqui vai dar 2B, aliás, vai ficar menos A. E aqui, menos com menos dá mais B. Mais 2B dá mais 3B. Lembrando que as duas quantidades serão iguais a 32. As duas quantidades serão iguais a 32. Então, eu estou diante de um sistema de equação em que 2A menos 2B é igual a 32, ao mesmo tempo que menos A mais 3B é igual a 32 também. O autor quer saber o valor de B. Então, como a gente poderia fazer? Uma das formas seria isolar o B aqui nessa primeira equação. Aliás, isolar o A. Se a gente isolar o A, a gente vai ter o seguinte, 2A é igual a 32 mais 2B. Se eu dividir todo mundo por 2, caso eu divida todo mundo por 2, eu obterei que o A é igual a 16 mais B. Se A for igual a 16 mais B, no lugar desse menos A, eu posso colocar menos 16 mais B, que é menos o A. Então, vai ficar menos 16 mais B, mais 3B é igual a 32. Então, vai dar menos 16 menos B mais 3B é igual a 32. Então, vamos lá. 3B menos B resultará em 2B é igual... Aqui é 32. 32 mais 16 dá 48. Passa o 2 dividindo. B é 48 dividido por 2. E 48 dividido por 2 dá 24 moedas. Quer dizer, então, que Bia tinha inicialmente 24 moedas, correspondendo à alternativa A.